Essa é a primeiro-tenente Elizabeth Lima da Polícia Militar. Na corporação há quase 15 anos, ela conta como surgiu essa paixão para ingressar na segurança pública. A policial está entre as mulheres que ocupam o cargo de liderança em profissões que antes só os homens ocupavam. Desde o ano de 2008, quando eu ingressei como soldada na instituição, eu me vi exercendo essa atividade, essa função, esse sacerdócio que é ser policial militar. Então, estou na instituição, sou muito realizada com tudo que já aconteceu na minha vida. Sou muito grata à instituição Polícia Militar pela oportunidade de servir a sociedade através dessa instituição. Além de estar nas ruas garantindo a segurança da população altamirense, combatendo a criminalidade, a tenente Elizabeth também é formada em pedagogia e exerce a função de coordenadora operacional dentro da escola com supervisão militar Raimundo Amota. É um trabalho que me marca diariamente, me realiza também. Não só como profissional da área de segurança pública, também como profissional da área da educação. Então, tive essa oportunidade, tenho essa oportunidade de viver. Então, o que eu posso dizer, que me realiza muito dentro da instituição, também é esse trabalho. Nós vemos os resultados, nós vivenciamos as mudanças, as melhorias dentro, e nós acreditamos muito nesse trabalho. Segundo o relatório Women in Business 2022, as mulheres ocupam apenas 32% dos cargos de liderança, como administração, executivo, operações, recursos humanos e marketing. Mãe de dois filhos e casada, ela concilia a vida profissional com a vida pessoal. Uma rotina de milhares de mulheres brasileiras, que a tenente tem orgulho de dizer. Como inspiração, ela diz terá mãe e as irmãs. Eu uso muito uma frase que diz assim, que tem muitas mulheres fortes, né? Eu posso ser uma mulher forte, mas tem muitas mulheres que ainda não encontraram a sua força, ainda não descobriram o quanto elas são fortes. E muitas vezes falta oportunidade, falta buscar também essa oportunidade. E uma vez que nós somos desafiadas, uma vez que o desafio é colocado à nossa frente, com certeza nós temos força suficiente. Inspiradora e guerreira, a tenente também serve de inspiração para outras mulheres, não só na polícia militar, como também por onde passa. Eu imagino que o fato da gente desempenhar o melhor de nós, acaba trazendo essa inspiração, acaba repercutindo positivamente para aquelas que muitas vezes não acreditam em si mesmo, ou que precisam mesmo desse estímulo. Então eu tenho muita gratidão a Deus por me conceder essa oportunidade. Muitas pessoas já me falaram que eu sou referência. Muitas pessoas já me falaram que eu sou referência.